E aí pessoal, canal Futebol do Rio na área novamente, vamos falar um pouquinho mais sobre a Série C do Campeonato Carioca. Nós tivemos nesse final de semana a disputa da sétima rodada, o que significa que pelo menos um terço da fase classificatória já aconteceu. Tempo suficiente para a gente fazer o nosso resumo, né? Para você que estava com saudade, vamos conferir gols, e foram muitos durante essas sete rodadas que já aconteceram. Nós não temos os gols de todos os jogos, mas temos muitos gols para mostrar, todos os gols que temos à disposição serão executados nesse vídeo. Além disso, um resumo completo da competição com classificação, artilharia e a projeção da Série C você confere a partir de agora. Antes de começar o resumo, é importante só eu contextualizar a exclusão de três equipes. Muita gente ainda não sabe, mas o campeonato tem três times a menos, embora eles estejam na tabela. O Esporte Clube Resende, o Brasileirinho e o Canto do Rio foram excluídos pela Federação do Futebol do Rio de Janeiro. No caso do Esporte Clube Resende, eu já tinha dito lá no Guia, lamentavelmente o clube perdeu o presidente Ricardo Igreja, que faleceu vítima da Covid-19. E os outros dois clubes enfrentaram problemas financeiros. O Canto do Rio não conseguiu montar um elenco, e o Brasileirinho até montou um elenco, mas não conseguiu inscrever esses jogadores junto à Ferdi, não cumpriu as exigências, e com isso não foi incluído entre os participantes do campeonato, embora esteja na tabela. E aí o que acontece? Toda vez que um clube enfrenta, via tabela, um desses três representantes, ou o Canto do Rio, ou o Esporte Clube Resende, ou o Brasileirinho, ele vence esse jogo por W.O. pelo placar de 3x0, sem a necessidade de entrar em campo. E quando eles se enfrentam, por exemplo, no jogo do Canto do Rio com o Brasileirinho, esse jogo termina em duplo W.O. Os dois times perdem pelo placar de 3x0 para fins de tabela, coisas que, lamentavelmente, a gente ainda tem que enfrentar no futebol do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos então ao nosso resumo da Série C do Campeonato Carioca dessas sete primeiras rodadas, destacando, antes de tudo, que apenas um time tem 100% de aproveitamento. É o Paduano. Seis jogos, seis vitórias. Ele não é o líder do campeonato, o líder é o Independente, por conta do saldo de gols. O Independente tem um jogo a mais, o Paduano folgou nessa sétima rodada, então, por isso, o Independente é o líder, mas não tem 100% de aproveitamento, que perdeu um jogo, já o Paduano tem 100% de aproveitamento e é o segundo colocado pelos critérios de desempate. Vamos começar, então, esse resuminho rodada por rodada, começando lá da primeira. O primeiro jogo do campeonato foi o duelo entre Atlético Carioca e Bela Vista. Na abertura da competição, o duelo entre Atlético Carioca e Bela Vista teve, provavelmente, um recorde da história do futebol. O Bela Vista cometeu três pênaltis em apenas 15 minutos. No segundo pênalti, inclusive, foram duas faltas, uma em cada lado da área, repara só. Na primeira cobrança, o goleiro Bruno, aquele mesmo, esse que você está pensando, converteu e fez o primeiro gol do campeonato. A segunda e a terceira foram convertidas pelo centroavante Marcelão. Entre as cobranças de pênalti, o Bruno fez o gol de honra do Bela Vista. Só que aí, no segundo tempo, a goleada do Atlético Carioca foi confirmada, primeiro com Josué e depois com Tênison. Final Atlético Carioca 5, Bela Vista 1. A outra goleada da rodada aconteceu em Casemiro de Abreu. Luan abriu o placar com menos de um minuto de jogo. União Central chegou a empatar com Leandrão de cabeça. Mas, depois disso, só deu o Independente, com mais dois gols de Luan, confirmando o primeiro hat-trick do campeonato, e dois gols de Scheider. Final Independente 5, União Central 1. E um dos estreantes da competição também começou com vitória. Luciano acertou esse lindo chute de rara felicidade, e o Império Serrano venceu o Búzios fora de casa por 1x0. Na tela agora, todos os resultados da primeira rodada. Além dos jogos que vimos os gols, tivemos também o Caac Brasil batendo o UniSouza por 3x1, o Juventus fazendo 2x0 no Santa Cruz, e o Barcelona batendo o Itaboraí Profute por 2x1. Paduana e Belfor Roxo levaram os três pontos para casa nas vitórias por W.O. da rodada, aquela situação que eu já expliquei. Vamos agora para a segunda rodada, e a gente começa com um jogaço entre Profute e Búzios. O Búzios saiu na frente no primeiro tempo com o Lohan. E no começo do segundo tempo, o Kenny aproveitou o rebote da trave e fez o segundo. Mas o Profute correu atrás e empatou em apenas um minuto. Leandrinho fez o primeiro nesse bate-rebate. E logo depois, Pitel, de cabeça, deixou tudo igual. Mas a alegria durou pouco, porque no minuto seguinte, o Lesley fez o último gol da partida. Final Búzios 3, Profute 2. Agora mais um estreante, o Belfor Roxo, um dos caçulinhas da competição. E o primeiro gol da história do clube foi essa pintura do experiente Alain. De bicicleta, de voleio, tanto faz, mas foi um belo gol. 1x0, Belfor Roxo. De pênalti, David empatou para o Barcelona. Mas na reta final do jogo, Alain garantiu a vitória do Bel, cobrando o pênalti. Final Belfor Roxo 2, Barcelona 1. E na rua Conselheiro Galvão, o Império Serrano derrotou o Independiente por 1x0, com esse chute de fora da área de Kevin. Outros resultados da segunda rodada. Paduano 2, Santa Cruz 1. E Juventus 2, Unisousa 0. Bela Vista, Atlético Carioca e Caaque Brasil ganharam os três pontos da rodada por W.O. Hora da terceira rodada. No CFZ, o Paduano venceu o Unisousa por 1x0, com esse gol de puro oportunismo do atacante Dudu. No Alzirão, Santa Cruz marcou duas vezes de pênalti contra o Atlético Carioca. Bruno Santiago fez os dois gols. Mas no segundo tempo, o Atlético reagiu. Primeiro com o Matheus Cabanhas. E depois com o artilheiro Marcelão. Indo no segundo andar para marcar de cabeça e deixando tudo igual. Final Atlético Carioca 2, Santa Cruz também 2. No Correão, mais um grande jogo entre Búzios e Belfor Roxo. O Belfor Roxo chegou a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo, com Marcos Felipe, Rafael Lucas e Alain. Mas no segundo tempo, o Búzios reagiu e descontou com Cocão de cabeça e Dioguinho nesta cobrança de falta. Só que na reta final, o Hudson surpreendeu todo mundo, inclusive o goleiro, e finalizou direto para garantir a vitória do Belfor Roxo. Final 4 a 2. Outros resultados da terceira rodada, Barcelona 1, Bela Vista 1, Independiente 1, Profute 0 e Império Serrano 3, União Central 0. Nesta rodada, além do W.O. favorável ao Juventus contra o Canto do Rio, tivemos o primeiro W.O. duplo, pois estava programado na tabela o jogo entre Esporte Clube Resende e Brasileirinho. A quarta rodada teve poucos jogos acontecendo, pois além dos W.O.s dos times desistentes, vemos um outro. Por falta de enfermeiro, o Belfor Roxo perdeu para o Independiente sem entrar em campo, ou melhor, sem jogar. Chegou a entrar em campo, como a gente vê nas imagens. Isso porque o regulamento exige dois médicos e dois enfermeiros por partida, sob responsabilidade do clube mandante. Mas só tinha um enfermeiro presente ao estádio, o outro era técnico de enfermagem. Com isso, o Independiente foi declarado vencedor do jogo pelo placar de 3 a 0. Sexta rodada, mais uma goleada sofrida pelo Bela Vista, dessa vez por 5 a 0 para a União Central. Se liga só nesse golaço do Igor Lucas de falta. Ele fez 3 nesse jogo, um deles de pênalti. Serginho e Breno completaram o placar para a União, primeira vitória da equipe no campeonato. No Marrentão, Juventus e Paduano. Nesse jogo, os dois times tinham 100% de aproveitamento, e quem levou a melhor foi o Paduano. O primeiro gol foi esse belo gol, Jobinho, 1 a 0 Paduano. De cabeça, Ascioli fechou o placar. Final Paduano, líder isolado da competição 2, Juventus 0. Outro jogo entre favoritos, Belfor Rocha e Império Serrano no CFZ. De pênalti, o artilheiro Alain marcou o primeiro gol do jogo. Hudson, também artilheiro, fez o segundo do Belfor Rocha na partida, 2 a 0. Nos acréscimos também de pênalti, RD diminuiu para o Império Serrano, mas já era tarde. Belfor Rocha 2 e Império Serrano 1, placar final. O Império era um dos últimos invictos do campeonato e não tinha nem sofrido gols até esse jogo. Outros resultados dessa rodada. O Búzios venceu o Santa Cruz por 3 a 0. O Uni Souza bateu o Barcelona, 2 a 1. Vitória do CAAC Brasil sobre o Atlético Carioca, 1 a 0. E os W.O.s que você já está acostumado, o Independente levando os pontos do jogo contra o Brasileirinho e o W.O. duplo entre Canto do Rio e Esporte Clube Rezende. E eu não vou embora sem antes contar o que rolou nessa última rodada, a rodada de número 7 da competição. Vamos começar vendo os gols de Império Serrano e Bela Vista e adivinhe. Pênalti contra o Bela Vista, foram dois de uma vez nesse jogo. Os dois gols da vitória do Império Serrano. O primeiro foi do Thompson e o segundo foi do Paulinho. Ele cobra, o Clébio defende, o árbitro manda voltar, alegando que o Clébio se adiantou. E aí na segunda batida o Paulinho faz o gol da vitória. Império Serrano 2, Bela Vista 0, placar final. Agora os outros resultados da rodada. Tivemos um outro W.O. que não estava nos planos. Por falta de médico na ambulância, o Búzios perdeu para o Uni Souza por W.O. 3 a 0, portanto, para o Uni Souza, é o placar para fins de tabela. O Belfor Rocha venceu o Profute por 4 a 0. Tivemos também o Juventus batendo o Atlético Carioca por 5 a 0. E fechando a rodada na parte da tarde, 3 para o Independente e 0 para o Santa Cruz. Além das vitórias por W.O. que a gente já se acostumou. Agora na tela, classificação atualizada. Quem lidera a competição é o Independente. Aquilo que eu já expliquei, o Independente tem 18 pontos. Os mesmos 18 pontos do Paduano. Mas o Paduano tem um jogo a menos. Foi o gol na última rodada e é o único time com 100% de aproveitamento. Completam o G4, o grupo dos que se classificam para as semifinais da competição, o Belfor Rocha e o Juventus. E para a gente fechar uma informação, o atacante Hudson do Belfor Rocha foi escolhido pela equipe do Futebol do Rio.com, o craque do mês de junho. Ele é um artilheiro do campeonato, tem 5 gols marcados até aqui. Além de um golaço de falta na última rodada contra o Profute, ele também fez outros gols que você viu aqui no vídeo. Teve aquele belo gol também contra o Búzios. E a equipe do Futebol do Rio.com escolheu. Portanto, Hudson, o craque do mês de junho, o mês de julho, começa agora na quinta-feira com direito à rodada. A rodada de número 8 acontece já nessa quinta-feira, dia 1º de julho. E a cobertura completa estará lá no nosso site Futebol do Rio.com. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais. O link para todas está aqui na descrição. Além de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as divisões do Futebol do Rio de Janeiro. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.